Música Confira a previsão do tempo na região norte do Brasil que tem muitas nuvens carregadas desde o Tocantins passando pelo Pará, Amazonas, Rondônia e Acre. Tempo seco mesmo apenas no estado de Roraima. Os volumes ficam em torno dos 30 até 50 milímetros no oeste do Amazonas de 31 de janeiro a 4 de fevereiro.